Música Bem vindos ao entretenimentos diversos, vamos falar da origem do sobrenome Anjos. A família. A família Anjos, assim como outras do Brasil, é sem dúvidas, uma família conhecida. A seguir, vamos ver a origem, alguns aspectos e curiosidades, sobre essa família e o sobrenome. A origem. O sobrenome Anjos é de origem portuguesa. É um sobrenome que surgiu em Portugal, graças às pessoas que tinham alguma forte ligação com a religião católica e, por isso, recebiam o apelido de Anjos, ou dos Anjos. Foi um sobrenome que se espalhou também para outros países, sendo que o que mais recebeu imigrantes com esse sobrenome, foi a Espanha, porém, a origem em si é portuguesa. Consta que esse sobrenome foi usado por algumas famílias de judeus, para fugirem de perseguições, sendo correto dizer que é um sobrenome também de origem judaica, descendente de judeus, a depender de cada família. Variantes do sobrenome Anjos O sobrenome Anjos possui as variantes, Anjo, portuguesa, Angelone e Ângelo, italiana, e Angel, inglesa. Alguns aspectos e curiosidades Existem diversos países que possuem variantes desse sobrenome, sendo que o surgimento se deu em cada país, não sendo todos variantes do português Anjos, porém, essa prática, consta que surgiu em Portugal e, posteriormente, começou a ser costume em outros países. Os sobrenomes Anjos é português, e cada país possui a sua variante local desse sobrenome, sendo restrita a origem portuguesa, somente ao Anjos e não para outra variante. Brasão da família Anjos Lembrando que os brasões das famílias eram feitos de acordo com as características do caráter, do seu portador, nada era por acaso, todo brasão tem significado. Ou seja, as características dos brasões, descrevem a família, costumes etc., pois são passadas através de herança genética. O brasão serve, atualmente, para lembrar as características de cada família, bem como, de seus descendentes. O brasão da família Anjos é constituído de duas chaves amarelas, que se cruzam, formando um x-tudo num fundo azul do escudo. O brasão Anjos significa, felicidade, paz, graça, amizade, garra, luta, eloquência, decisão, percepção, personalidade, fé, esperança, determinação, foco, estilo, esperteza, energia, paciência, resistência, firmeza, generosidade e hombridade. Conclusão O sobrenome Anjos é de origem portuguesa, podendo ser também de origem judaica, a depender de cada família. Se espalhou por Portugal e alguns outros países, tendo vindo mais tarde para o Brasil e tornou-se um sobrenome muito conhecido no país. Continuou a se propagar com o passar do tempo e é um sobrenome de origem muito interessante, mesmo muitos não dando muito valor, por ser comum no Brasil. No entanto, esconde uma bela origem, com um significado interessante, que a maioria não conhece. O vídeo de hoje fica por aqui, espero que tenham gostado. Até a próxima!